Você sempre se confunde na hora de utilizar o to ou o for? Aqui é o Emerson Oliveira e nessa mini aula eu vou te ensinar quando utilizá-los e se sentir automaticamente muito mais confortável na hora da sua conversação. Vamos lá? Então, nessa aula eu vou estar mostrando para vocês três casos de quando vocês vão estar utilizando o to e três casos de quando vocês vão estar utilizando o for. E, ao final, eu vou mostrar para vocês seis exemplos com o to e seis exemplos com o for. Exemplos bem práticos aí para vocês. Então, o to e o for, em alguns casos eles não são considerados como preposições. Só que nessa nossa aula aqui eu vou considerar todos eles como preposições para simplificar, para facilitar o seu entendimento. Ok? Porque o meu objetivo, o objetivo da minha metodologia não é o de colocar gramática, de inserir a parte mais gramatical. porque, para mim, eu acredito que isso não te ajuda em nada, não te leva a nada a aprender a pura gramática. Então, aqui, na nossa metodologia, a gente utiliza mais a prática para que você aprenda o inglês e compreenda o inglês e saiba utilizar o inglês. Ok? Então, bora em frente. Vamos direto ao ponto. Nosso primeiro exemplo I moved to London To London? Não. Essa é uma frase que sempre utilizam London, mas o correto não é London, é London. Ok? Então, é como se você utilizasse aqui da seguinte forma. É como se você lesse dessa forma aqui. London. Ok? Meio estranho, mas essa é a pronúncia correta para Londres. Ok? Então, outro erro bem comum Outro erro bem comum For Quando a pessoa diz que está aprendendo inglês Ela diz For to learn English Então, I moved to London Eu me mudei para Londres, né? For to learn English Então, for to learn English não existe. Ok? Você vai dizer To learn English Ok? Só to learn English Então, vamos lá para a nossa primeira Expressando Expressando razões Então, aqui Vai se seguir da seguinte forma I went to the supermarket to buy apples Or apples Ok? Qualquer uma das duas pronúncias estão corretas Então, I went to the supermarket to buy apples Quer dizer Eu fui ao supermercado para comprar maçãs E por que tem um to aqui e não um for? Porque ele vem antes de um verbo Ok? Então, sempre que façam atenção a essa regrinha Na maioria, sempre tem exceção Mas na maioria dos casos Antes do verbo, você vai utilizar o to Ok? E não o for O Emerson, então, quando é que eu vou utilizar o for? Então, vamos lá I went to the supermarket for apples Então, eu fui ao supermercado por maçãs, né? Por causa das maçãs, ok? E para maçãs Essa é uma forma não muito utilizada no nosso português Mas é uma forma utilizada por eles Então, você pode dizer também Essa outra forma aí O Emerson de supermarket for apples Então, for vai entrar sempre antes de um nome, ok? Antes de um nome Então, como que vai funcionar? Apples são o quê? É um nome, ok? Então, antes dele Ao invés de o to Vem o for, ok? Então, antes de um verbo To Antes de um nome For, ok? Então, vamos lá I moved to London Outro exemplo aqui I moved to London To learn English, ok? Eu me mudei para Londres Para aprender inglês, ok? E se eu fosse utilizar o for aqui Ficaria da seguinte forma I moved to London For English Eu me mudei para Londres Por causa do inglês, ok? Então, vamos lá Continuando aqui Para indicar Algum Quando você está recebendo alguma coisa, ok? Então, para indicar Vamos Quando você está recebendo alguma coisa Vamos lá para o nosso exemplo aqui I gave the cake To Graham I gave the cake to Graham Ou seja Eu dei o bolo Para o Graham Você vai utilizar o to Sempre que você estiver Movimentando alguma coisa Sempre que tiver Algo Se direcionando Se direcionando A alguém Ou Alguma coisa, ok? Como por exemplo I gave the cake To Eu dei o bolo Para o Graham Então Você está entregando Você está movimentando algo Ok? Ou você está dando algo Então É to Ok? E nesse exemplo aqui Graham sold it to Sorrell Então O Graham vendeu Isso Para Sorrell Então Quando você está vendendo Você está entregando Você está movimentando algo Então To Também Ok? E aqui no primeiro I made a cake For Graham Então aqui Eu fiz um bolo Para o Graham Você não está dizendo Que está entregando Que você está levando Você simplesmente Está dizendo Que você fez Ok? Então Como não Você não está entregando Alguma coisa Então É For Ok? Então vamos lá Continuando Expressing Intention Então Quando você está expressando Intenção Por exemplo I asked her To give me the keys Então Eu pedi a ela Para me dar as chaves Então I asked her To give Então em vez de For give To give Porque Vem antes de um verbo O to Ok? E O nosso outro exemplo aqui I asked her For the keys Ou seja Eu pedi a ela As chaves I asked her For the keys Então Pedi a ela Pelas chaves Ou eu pedi a ela As chaves Então For the keys Porque The keys É o que? É um nome Ok? Não é uma Um verbo Então Nome Antes de nome For Ok? Então Para você Se acaso Você está em um nível Muito iniciante Está assistindo Essa mini aula Nossa Não se preocupe O to e o for São duas preposições Um pouco Complexas De utilizar Que você vai Na medida que você vai Aprendendo inglês Que você vai Progredindo No seu nível de inglês Vai ficando Cada vez mais comum Para você Mais familiar Tá bom? Então Se você não está entendendo Muito Não está fazendo muito sentido O que a gente está falando Nessa aula aqui Simplesmente Repita ela Várias vezes Se você está entendendo Um bocado E Tem alguma coisa Outra que não está pegando Se você não está entendendo Praticamente nada Do to ou for Aqui Não se preocupe Isso aqui é mais Uma aula para nível Mais intermediário Onde você vai ver Mais na frente Tá bom? Não nível iniciante Nível iniciante Vai estar um pouco Complexo Esse conteúdo aqui Tá bom? Então Nível intermediário Em diante Então vamos lá Prosseguindo aqui Pessoal Então vamos mostrar Para vocês agora Seis situações gerais Que a gente utiliza O to Então vamos lá Primeira Por motivo ou razão Então com o verbo Sempre lembrem Antes do verbo O to Antes do nome O for Ok? Uma regrinha bem básica Que funciona em 90% Dos casos Então I came here to talk to you Eu vim aqui Para falar Com ela não Com você Com você Eu vim aqui Para conversar com você I came here To Talk To Talk To Antes do verbo To To talk to you Telling the time Ou seja Dizendo as horas Então Let's meet At ten to nine Então vamos nos encontrar Às dez Para as nove Então Ten to nine Dizendo as horas To Distância Também It's about ten kilometers From my house To yours Ok? Tem aproximadamente Ou está aproximadamente Dez quilômetros Tem aproximadamente Dez quilômetros Da minha casa Até a sua To yours Ok? Comparing Então Comparando I prefer apples To oranges Eu prefiro maçãs A laranjas Ok? To oranges Destination We are going to France Nós estamos indo Para a França Transferring Give Send Sell Ok? Aqui Transferência Você transferindo Alguma coisa Como a gente citou No começo I sent it to her yesterday Então To her Porque você está Transferindo algo Para alguém Ok? Então vamos lá Agora Agora aqui Sete situações Gerais Gerais Para vocês Que a gente utiliza O for Então vamos lá Em benefício Ou detrimento Ok? Drinking water Is good for you Ou seja Tomar água Tomar água É bom Para você Então For you Ok? Drinking water Is good for you Periods of time Então Períodos de tempo I lived in Spain For a few years Eu vivi na Espanha Por Alguns anos For a few years Schedules Or arrangements Ou seja Planejamentos Ou Arranjos Ou Arranjos Ali Então Schedules Que são o que? Planejamento Quando você vai planejar Alguma coisa Ou vai Fazer alguma Marcar Alguma coisa Então I've made An appointment For may Fourth Então Eu fiz um compromisso Para Quatro de maio Ok? For Então Para Quando você vai marcar Um compromisso For Ok? For may Fourth Então Motivo Ou razão Com nome No to A gente viu Que era motivo Ou razão Com Antes do verbo E aqui Antes do nome Então I went To the shop For milk Então Eu fui ao shopping É Por leite Por causa do leite Eu fui à loja Para o leite Ou por causa do leite Ok? For milk Doing something To help someone Então Quando você está fazendo algo Para ajudar alguém Can I carry that for you? Posso carregar isso Para você? Ok? For you Para você Function With I And Verb Então Função Alguma função Com um verbo I Terminado com I NG Com o ING Então Wine is made for drinking Vinho é feito Para beber Então For drinking Porque Tem um verbo Depois Que está terminando Em ING Ok? Beleza pessoal? Então Essa foi A nossa aula Simples Rápida E prática Para vocês Aprenderem o inglês E utilizarem o inglês Na prática E vocês Terem uma praticidade maior E terem uma confiança maior Quando utilizar Essas duas palavras Que era E não é mais Confusas Para você Ok? Então Se aprendeu algo Se aprendeu algo mais Se aprendeu mais um pouco Nessa nossa mini aula de hoje É Não esqueça de Compartilhar nosso vídeo Com seus amigos Com pessoas que querem Aprender inglês Ou que você acredita Que querem Que precisam Aprender o inglês E Esse é o combustível Para que eu possa Estar Trazendo mais conteúdos Para vocês Ok? E Assina aí o Belzinho Para você Ser notificado Toda semana De duas A gente tem duas A três aulas Que estão sendo postadas Que são enviadas aqui Então Assine aí o sininho Marca lá o sininho Ativa Que você vai estar recebendo Todas as notificações Quando tiver aulas novas Então Duas a três vezes Por semana Eu estou sempre postando Novas aulas para vocês Beleza? Então Segue aí também Nas redes sociais Instagram Principalmente o Instagram E o Facebook O Emerson Oliveira Oficial Ok? Então O Emerson Oliveira Oficial Ok? Emerson Oliveira Oficial Sigam lá Sigam lá no WhatsApp No Instagram E vejo vocês No nosso próximo vídeo Na nossa próxima mini aula Ou próximo vídeo Vejo vocês lá Take care Tchau Tchau Tchau